A mensagem de fé e esperança de hoje se encontra no livro de provérbios, no capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Reflexão A base para uma vida sábia e bem-sucedida é o temor ao Senhor. Temer a Deus é bem mais do que ter medo. É respeitá-lo, obedecê-lo, adorá-lo, confiar nele e ter atitudes que o agradem. Temer a Deus é, em outras palavras, levar Deus a sério. Não seja tolo desprezando o que ele tem para você. Busque sabedoria do alto. Deus te abençoe. Saúde e paz. Saúde e paz. Saúde e paz. Obrigado.